Eu queria agradecer imensamente aqui a equipe, a equipe todinha aqui do hospital, da parte da UTI, todos pelo belo trabalho que deram comigo, o carinho, a dedicação, a paciência, a paciência, eu dei muito trabalho. Tanto a prefeitura quanto todos os profissionais maravilhosos, que não são o meu esposo, mas também a minha mãe, que são dois pais que eu nunca mais vejo na vida. Eu só tenho a agradecer aí, eu fiz a melhor escolha quando eu peguei também a lesão de prevenção.